A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A solidariedade pode ajudar a salvar o tapense Jorge Irã Baier Pelegrino. Funcionário da Câmara de Vereadores, Jorge está com grave problema de saúde e em tratamento no Hospital da PUC, em Porto Alegre. Nessas semanas, familiares, através de uma rede social, manifestaram pedido de ajuda dos amigos para que colaborem com a doação de sangue. Além de ser um gesto muito nobre, a doação de sangue pode ajudar a salvar esse tapense que sempre trabalhou ativamente na Câmara de Tapes. Para doar, basta se dirigir até o Banco de Sangue do Hospital da PUC, em Porto Alegre. O doador precisa ter entre 18 e 60 anos, pesar no mínimo 50 quilos e apresentar documento original com foto.